Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Fala a verdade, esse bordão é maravilhoso, né? Tem quem goste e tem quem não goste, mas sem dúvidas ele entra na sua mente, ele vai além. Eu, pelo menos, me sinto muito feliz com esse bordão, tá? E sim, nós vamos falar sobre o Tom Hanks. Ele, o ator Tom Hanks, de fato, defendeu e elogiou a igreja. Olha só que legal essa história. Eu vou deixar algumas fontes para que você possa averiguar essa história por você mesmo, né? Se você quiser acompanhar aí depois, tá? E de que forma o Tom Hanks marcou você? Ele me marcou muito naquele filme chamado Náufrago, onde ele fica perdido numa ilha lá, né? Ele começa a falar com o Wilson, aquela bola de vôlei lá. Ele começa a falar, a delirar junto com aquela bola ali, né? E foi muito curioso. Além disso, além da gente falar sobre a história do Tom Hanks elogiar e defender a igreja, vamos também comentar algumas críticas que são feitas aqui ao canal, né? E apesar de não existir nenhuma apostasia ou algo do tipo, né? Você sabe, se você acompanha esse canal sempre, muita gente critica em alguns sentidos. Mas tudo bem, vamos falar sobre isso. Mas antes, sim, antes nós vamos sempre e inevitavelmente chegar naquela parte em que eu sempre te digo para você tocar no like. Toque na bexiga murcha do like, do gostei, tá? Aperte aí no gostei. Depois, você aperte no inscrever-se, no botãozão vermelho aí do inscrever-se. É importante quando você faz isso, o YouTube gosta muito, certo? Depois, você pressione o sininho das notificações e coloque em todas, para que você sempre seja avisado assim que sair um vídeo aqui do canal, tá? Então faça tudo isso. E depois, desta bexiga murcha toda, você vai nos comentários e comente. Deixe um comentário. Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Sobre essa história do Tom Hanks, as críticas feitas aqui ao canal, né? E tudo mais, tá? Além disso, já estava me esquecendo dessa parte, até tive que respirar aqui, recuperar o fôlego, né? Além disso, você, como muitos aqui do canal já fazem, eu sou muito grato a você, tá? Que sempre compartilhe os vídeos, sempre mandem grupos de WhatsApp, mandem grupos de Facebook, né? Você sempre demonstra o carinho com o canal, compartilhando ele para todo lado. Então continue fazendo isso, você que é novo, que está chegando aqui no canal, faça isso também, tá? Aquele grupo do JAS que você gosta, grupo dos APAS, grupo das moças, do Quórum, né? Da Sociedade de Socorro. Mande para todos os cantos deste planeta, tá bom? Pois muito bem. Muita gente critica aqui o canal, tá? Eu já vou falar sobre a história do Tom Hanks, então assista até o final, porque é muito legal essa história. Eu sei que você clicou aqui, provavelmente, para saber essa história, Tom Hanks. Mas muita gente critica aqui o canal, certo? Mesmo que não exista nenhuma apostasia, não exista nada nesse sentido, muita gente critica aqui o canal. porque fica indignado com vídeos, como, por exemplo, o que eu fiz acerca do Fábio Pochá criticando a igreja e criticando outras religiões, né? Então a pessoa fala, olha só, a igreja, a igreja nunca respondeu a nenhum crítico, certo? Eu vou lidar primeiro com isso, tá? O primeiro ponto é que existe uma separação entre igreja e indivíduo. E o segundo ponto que você precisa entender é que a igreja, sim, ela já fez críticas quando você quer dizer, certo, líderes da igreja, tá? Porque a igreja em si só é uma organização, é a organização de Jesus Cristo. Então ela não fala, né? Ela não se expressa, né? Quem se expressa são os entes da igreja, né? Os apóstolos, os profetas e tudo mais, né? Ou o próprio Salvador Jesus Cristo. Então, quando você quer dizer isso por a igreja, sim, apóstolos e profetas em conferências gerais já fizeram críticas a opositores da igreja, tá? Este é um fato. Por exemplo, no discurso Segurança para a Alma, o apóstolo, certo? O elder Jeffrey R. Holland, ele diz que Ethan Smith e Solomon Spalding, ou seja, ele cita dois nomes, inclusive, cita dois sujeitos nominalmente, fazem teorias malogradas, né, acerca do livro de Momo ou da igreja, enfim, tá? Então, sim, isso acontece. Pode não ser comum em conferências gerais. E outro ponto interessante, tá? Outro discurso muito bom para esse assunto é o discurso compartilhar o evangelho usando a internet. Até quero compartilhar, né? Quero passar aqui para quem estiver acompanhando o canal. Ele é muito legal sobre isso, tá? E vai esclarecer bastante coisa para a gente, certo? Ele diz o seguinte, estou chegando aqui no trecho, eu vou deixar, inclusive, esse discurso na descrição, tá? Mas eu estou chegando no trecho aqui que nos interessa, tá? Então, eu vou achar esse trecho aqui, certo? Você vê que no canal eu raramente faço cortes, certo? Porque eu acho que a fala fica um pouco mais sincera, não sei a percepção minha, eu acho que fica mais fluente, né? Apesar de ficar um pouco menos dinâmico, mas fica mais sincero, tá? Não fica aquela coisa sempre picotada, assim, né? Enfim, achei aqui, maravilha. Pois muito bem. Olha só que interessante, um trecho desse discurso diz assim, juntar-se à conversa. Isso foi, esse discurso, né? Ele foi proferido pelo Elder Ballard, tá? E diz assim, Constantemente há conversas sobre a igreja acontecendo. Essas conversas continuarão. Quer decidamos participar delas ou não. Mas não podemos ficar de lado assistindo, enquanto outras pessoas, inclusive aqueles que nos criticam, tentam definir o que a igreja ensina. Enquanto algumas conversas têm audiências de milhares ou até de milhões, a maioria tem muito, muito menos. Porém, todas as conversas influenciam aqueles que tomam parte delas, certo? A ideia de que alguém faz da igreja é estabelecida em conversas que se seguem uma de cada vez. Esse discurso é magnífico, certo? Porque ele nos dá a visão de que é nessas conversas que acontecem sobre a igreja que as pessoas tomam ideia do que elas acham que é a igreja, certo? E se a gente não fala nada, a ideia que vai ficar é a que está sendo falada. Ou seja, quem assistiu a conversa do Fábio Pochá falando acerca de religiões, as sátiras dele sobre a igreja de Jesus Cristo, vai ter aquela ideia da igreja se não tiver ninguém para falar. Isto fica expresso. Agora, o grande problema é que as pessoas pensam o seguinte, quando você falar a resposta a tal pessoa ou eu discordo do que tal pessoa pensa, na mente da pessoa você está passando o seguinte filme, olha, o irmão, o Vitor Neres, ele está se achando o novo Power Ranger branco da igreja, o Power Ranger vermelho, ou o He-Man, pelos poderes do livro de Mormon, para cima do Fábio Pochá, eu tenho a força, e não é isso. A única coisa que a gente faz aqui no canal é participar dessas conversas. Olha, tem um cara falando ali da igreja, eu vou lá, olha, isso aqui está certo, isso aqui que você está falando não está certo. Isso sim faz muita diferença. Eu recebo relatos diários de pessoas que, poxa, eu pensava uma coisa sobre a igreja, agora eu penso outra. Eu lembro uma vez na missão que eu e meu companheiro tivemos um pesquisador que ele achava que a igreja tinha, que ela cultuava um dragão preto que soltava fumaça do nariz. Se a gente não tivesse esclarecido e falado que aquilo ali não faz sentido, que não faz parte da igreja, ele iria achar aquilo até hoje. Porque alguém, em alguma conversa, fez ele ter essa ideia acerca da igreja. Certo? E se não tem ninguém que fale, a ideia predominante é aquela que está sendo falada sempre foi assim com qualquer coisa ao longo da história. Agora, se você não gosta do que eu faço, tudo bem. Se você não gosta do que a gente faz aqui no canal, do que a gente compartilha, eu e os irmãos que participam aqui do canal, tudo bem, não tem problema. Gosto, né? Cada um tem o seu. Mas, não venha com essa conversa de que a igreja nunca fez isso, ou que é errado de alguma forma, ou que não exista uma separação entre membros e indivíduos membros da igreja, ou, perdão, a igreja e indivíduos membros da igreja. Certo? Não quer dizer que você, de alguma forma, tem que contrariar os mandamentos, mas sim, existe uma diferença. Tanto que, no próprio discurso, Helder Ballard explica o porquê, por qual motivo, a igreja não se defende de todas as acusações. Ele diz que tem muitos funcionários cuidando de muitas informações e não dá pra saber o que cada, qual pessoa quer saber acerca da igreja. Por isso, é importante que os membros se engajem, né? Em participar das conversas, tá? Você não precisa pegar os poderes do He-Man, os poderes do Livro de Mormon, para ir pra cima das pessoas, mas é importante participar das conversas, tá bom? Espero que tenha ficado clara esta parte. Agora, vamos para o Tom Hanks, finalmente, tá? A história do Tom Hanks ela é muito legal. O que que acontece? O Tom Hanks, ele estava em um podcast, tá? Essa história, ela não é tão recente, mas é muito legal. Ele estava em um podcast e uma das convidadas desse podcast, de certa forma, ridicularizou o couro do tabernáculo da Praça do Tempo, né? Ela disse o seguinte, olha, o couro não é tão famoso, né? O couro do tabernáculo não é famoso, não, né? E ele deu uma resposta bem legal, bem interessante, que muita gente achou boa, né? Eu vou ler aqui com vocês, a gente vai acompanhar juntos o que ele falou, que eu achei bem legal. Aí, eu de novo procurando aqui, né? Aqui, achei, dessa vez foi mais rápido. Durante o podcast, a discussão de Tom Hanks e Paula Poundstone se voltou para a próxima inauguração em 20 de janeiro, junto com todas as celebridades que irão e não participar dos eventos. É quando Tom Hanks anuncia que o couro do tabernáculo da Praça do Tempo se apresentará na inauguração e Paula Poundstone responde rapidamente, eu não acho que o couro do tabernáculo da Praça do Tempo seja exatamente uma celebridade, né? No tempo, inclusive, que ela aceita isso, era chamado de couro do tabernáculo mormon, né? Eu estou fazendo essa tradução aqui. O CVS e disse, meus amigos não vão acreditar nisso, né? Foi quando Tom Hanks continuou, estou passando por todos os couros famosos na minha cabeça e de todos eles, acho que se algum coral é, de fato, a celebridade dos coros, eu diria que seria o couro do tabernáculo da Praça do Tempo, né? Então foi muito legal isso. E o Tom Hanks, para você que não sabe, é muito provável que ele tenha visitado uma reunião da igreja, né? Interessante isso, talvez seja tema para outro vídeo aqui, mas é muito provável que isso tenha acontecido. Parece, tem que averiguar isso depois, mas parece que uma tia dele era membro, né? Algum parente dele era membro da igreja. Então ele defendeu, ele falou, se eu lembro de couros famosos, um dos mais famosos, o mais famoso deles, é o couro do tabernáculo da Praça do Tempo, né? Não tem outro. Então foi muito legal essa história, de certa forma demonstra algum tipo de carinho, mesmo que seja só pelo couro, né? Eu acho que é por muitas coisas que a gente pode levar o Evangelho Restaurado para frente, né? Para mais pessoas. Você vê aí que páginas da igreja tem falado sobre psicologia, por exemplo, né? Tem psicólogos aí fazendo conteúdo para a igreja, tá? Para você que não sabe. Tem motivadores, né? Tem sociólogos, né? Tem uma galera aí da sociologia e tal. Tem gente falando sobre filosofia, né? Como é o caso aqui do canal, a gente fala bastante, né? Então, você vê que aquela visão folclórica de que o Evangelho se resume a só inário, escrituras, né? Enfim, mas sei lá, banco de sacramental e púlpito, né? Ela está mudando na cabeça das pessoas porque o Evangelho sempre foi isso. Jesus Cristo sempre foi para todas as pessoas e para todas as coisas, certo? O Evangelho restaurado de Jesus Cristo ele de alguma forma em algum ponto sempre vai interagir com todas as áreas da nossa vida, com todas as áreas da existência, certo? Se você for falar de natureza, a natureza foi criada por Deus, Deus o Pai Celestial, ou seja, Evangelho. Se você for falar de trabalho, trabalho é uma das coisas mais faladas dentro da igreja, certo? Se você for falar de esportes, você automaticamente lembra da palavra de sabedoria. Se você for falar qualquer coisa, não existe algo que você fale que o Evangelho de alguma maneira não se relacione, tá? É isso que eu queria ficar enfatizado e é importante a gente acabar com esses folclores, né? Porque o conhecimento é uma bênção e ele ajuda a gente a pensar melhor acerca das coisas, tá? E eu fico feliz por mesmo eu sendo um traste, mesmo eu, quando eu vejo todas as expectativas que o Pai Celestial tem pra mim e eu não cumpro elas, né? Mesmo eu vendo tudo isso que de alguma maneira por meio desse canal as pessoas se sentem ajudadas, as pessoas se sentem com um testemunho fortalecido, né? Mesmo eu não tendo as formas mais refinadas de persuasão das pessoas pra mais próximas de Jesus Cristo, né? Mesmo eu não tendo, sei lá, equipamentos monstruosos, uma mídia imensa, né? Eu fico feliz por de alguma forma você aí que assiste o canal se sentir ajudado, se sentir abençoado pelos vídeos, tá bom? E tudo isso é uma bênção, eu tenho certeza que o senhor está vendo tudo isso, tá bom? e aí o senhor está vendo